Como fica a guerra em Israel? Continua? Diminui? O que você vê sobre isso? Veja, a guerra em Israel ainda continua, certo? Eu ainda percebo continuando essa guerra. Ela não vai acabar agora, tá? Não vai acabar agora. Vamos ver mais alguma informação aqui, tá vendo? A carta dos chicotes falando de guerra, de batalha, de lutas e conflitos, certo? Ela pulou logo aqui. Então, eu não estou percebendo essa guerra terminando agora. Infelizmente, infelizmente, tá? Aqui vem a carta do sol. Aqui vem simbolizando fogo, né? Então, batalha, explosões, bombardeios, tudo isso ainda, infelizmente, acontecendo, certo? E eu vejo pessoas com dificuldade de sair de lá, de emigrar para outros países. Então... Esse tipo de problema. Esse tipo de problema. Isso é muito complicado. Lembra aquele problema que teve, que as pessoas estavam... Eu não lembro qual foi a área que estava e não estavam conseguindo vir para o Brasil, voltar para seus países, que estavam barrando lá. Então, eu percebo uma situação parecida voltando a acontecer. Entendeu? Voltando a acontecer. Tá. Agora, a Lilian Diniz, ela perguntou se vai ter terremoto em São Paulo. Não. Não? Não. Não estou percebendo. Tá. Menos mal, né? Que bom. O que mais aqui? A Bruna, Bruna de Jesus Lopes, perguntou. Vão conseguir regulamentar as redes sociais, né? Estão se falando, está se falando muito nisso, né? Uma regulamentação das redes sociais, algum projeto de lei, alguma coisa nesse sentido. Eu não estou sabendo disso. Me situa aí. Regulamentação... Então, é. As redes sociais, assim, não existe umas leis muito específicas. Não existe, na verdade, né? O povo faz o que quer, coloca fake news, isso, aquilo, né? Então, estão se falando em regulamentar as redes sociais, né? Uma lei específica. Enfim, né? Para ter um controle, né? Digamos assim. Você vê que pode ter alguma coisa assim? Pode ter, mas eu não percebo para agora isso acontecer da coisa para cinco anos e diante. Tá. Então, algo que demora, então. Demora. Tá. Não vai ser agora, então. Tá. Quem mais que perguntaram aqui? É assim. O Marcos, ele perguntou se essa briga direita-esquerda, né? Dois lados aí, vai continuar? Isso vai continuar existindo? Continua. Continua. Campeão. Hum, tá. Então, vai piorar ainda. É. É bem. Deixa eu ver aqui, gente. Boa tarde para todo mundo que está chegando, tá? Lucy, Maura, Kátia, Michele, Ana Vitória, todo mundo que está comentando. Vai deixando nos comentários. Se tiver algum assunto que vocês queiram saber, pode escrevendo aí que eu vou lendo também, tá? Ô, Caio, fala um pouquinho aí sobre as Olimpíadas, né? Semana que vem começa e parece que é o Rio, lá onde vai ter competição. Não está pronto, não. parece que ainda está sujo. Você vê que essas Olimpíadas vai ser tudo tranquilo, vai ter problemas. Aqui está mostrando... Aqui está mostrando realmente alguns probleminhas, né? coisas assim sendo resolvidas de última hora, certo? Tipo, organização, né? Do evento, deixar tudo pronto, deixar tudo certinho. Então, aqui mostra coisas sendo feitas assim de última hora. Algumas coisas vão ficar boas, outras vai deixar a desejar, não vai ficar legal. Então, aqui está mostrando isso daí, tá? 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 Aqui está mostrando que pode haver algum jogador que não vai para algum competidor que não vai não vai poder ir. Alguma intercorrência, algum probleminha que pode acontecer e a pessoa não vai poder competir. Uhum. De alguma modalidade aí de esporte, a pessoa pode ter algum problema, não sei se é durante os treinos e aí pode ter algum probleminha e aí não vai poder competir, mas eu percebo alguma situação dessa podendo vir a acontecer e pode, claro, ser noticiado. Tá. E o Marcos perguntou se os atletas brasileiros eles vão trazer bastante medalhas para o Brasil? Ouro, prata, bronze? Muitas não, tá? Vai ter ouro? Vai. Vai ter prata? Vai ter bronze? Vai ter. Tá? Vai ter ouro? Vai ter prata? Vai ter bronze. Agora, dizer a você que o Brasil vai ter um excelente desempenho? Não. Não. Eu percebo Estados Unidos muito bem. Estados Unidos, China, Estados Unidos, China, Espanha e Polônia. Uhum. Tá bom. E deixa eu ver o que mais o pessoal está perguntando. O Abraão perguntou se a inflação vai continuar subindo, tudo subindo ou não? A inflação continua. Vai ainda continuar. Vai ainda continuar. Não vai ter nenhuma melhora? Vai ter melhora. Vai ter melhora. Esse segundo semestre vai estar melhor do que o semestre anterior. mas ainda continua, né, gente? Não vai parar totalmente as coisas de subir. Agora vai estar melhor do que o semestre que ele se mexe agora. O segundo vai dar uma melhorada. Tá. Tá ok. O Moisés perguntou se você vê alguma catástrofe em São Paulo. Não. Não. No momento eu não estou percebendo isso. Certo? Eu percebo que Santa Catarina tem que ter um pouco mais de cuidado. Santa Catarina. Certo? São Paulo alguns pontos podem ter problemas de alagamento coisas assim como é o nome aqui? Enchentes deslizamento e algumas partes de São Paulo não vai ser uma catástrofe no mesmo nível que o Rio Grande do Sul. Agora Santa Catarina eu fico muito preocupado. Santa Catarina ainda pode ter problemas fortes em relação a questões da natureza. Santa Catarina sim pode ter algum tipo de catástrofe. Não no grau do Rio Grande do Sul mas também não é pouca coisa não. Tá. Eu me preocupo com Santa Catarina. Tudo. Tudo com Santa Catarina. É. É isso mesmo. O Eloísio Caio perguntou o seguinte o vôlei masculino e feminino de quadra e de praia eles vão trazer medalhas nas Olimpíadas masculino e feminino seja de praia ou de quadra. Eu percebo que tem grandes chances de possibilidade do feminino de vôlei ganhar prata. Tá. Você fala de quadra ou de praia? Caminhos abertos aqui Vitória. Tá. Eu percebo de é de praia sim ou não é o de quadra quadra. Entende? Tirar prata e quem sabe pode até tirar um ourozinho aí mas eu tô mais pra prata. Tá. Tá bom então. Se elas realmente se empenharem elas conseguem pelo menos um prata elas conseguem. Tá. E agora fala um pouquinho sobre o Lula o que você vê pra ele aí aspecto geral aí o que você vê sobre o Lula. mudanças boas aí vindo pra ele certo? Aqui mudanças realmente muito boas. Eu acredito mais uma vez ele pode ser avô é ele pode ser avô ou ele é tá mais pra ele eu vejo porque assim aqui mostra uma criança certo? Então aqui mostra ou ele sendo avô ou ele adotando uma criança olha só interessante ou ele vai adotar uma criança tá e questão da saúde dele como tá? Ele tem que cuidar da área do pâncreas tá intestino ou pâncreas a área do intestino pâncreas é a área que ele tem que ter cuidado né tem que ter cuidado nessa parte cuidado com a glicose também são coisas que ele precisa ter cuidado tá e ele continua como presidente alguma coisa pode ser tirado pode acontecer alguma coisa ou continua? Ele continua eu percebo que ele ainda continua ele consegue sim completar o mandato e agora fala um pouquinho do Bolsonaro também o aspecto geral o que você vê pra ele aí Jair Messias Bolsonaro Jair Messias Bolsonaro ele tem que ter cuidado na área do pulmão resfriado forte gripe muito forte uma pneumonia coisas assim ele tem que ter cuidado muito cuidado é tipo assim um resfriado forte que ele pegue pode se tornar uma pneumonia pode prejudicar o pulmão dele então ele tem que ter muito cuidado com isso tá então evitar friagem cuidar da imunidade dele cuidar bem da saúde dele porque aqui mostra uma fragilidade dentro dessa área dentro desse aspecto tá e também ter cuidado com a área é com a área cardíaca tá coração também tem que ter cuidado tá então muito cuidado com emoções fortes porque isso também pode prejudicar não é só uma questão é climática ou de vírus essas coisas todas mas saber que a questão é emocional ele tem que ter cuidado nesses dois lados porque aqui mostra essa possibilidade que ele tem que ter muito cuidado com com a parte emocional aqui que pode vir a prejudicar a área cardíaca dele aqui mostra ele realmente precisando cuidar da saúde reforçando aqui a parte da saúde dele não tá muito boa pra esse segundo semestre tem que ter cuidado procurar um bom especialista que possa estar dando o suporte necessário pra ele ele tem chance de melhorar de ficar bom de se recuperar sim não é que ele vai vir a óbito não percebe ele vindo a óbito porque teve problema grave aí foi pra UTI e morreu não gente mas ele tem que ter cuidado porque se ele tomar cuidado ele pode sim se internar ficar mal então é uma situação muito chata mas eu não percebo ele partindo não entendeu consegue ficar bem se ele tiver um bom especialista um bom acompanhamento e fazer as prevenções necessárias tá e essa questão aí dessas acusações de joia essas coisas aí que estão na mídia você vê que vai sobrar alguma coisa pra ele responder alguma coisa algo mais grave ou isso não vai não vai dar em nada ele pode ter prejuízos materiais certo aqui mostra prejuízos nesse sentido tá aqui não veio ele atrás de uma cela né eu lembro que de outra vez que a gente fez a live eu comentei é o seguinte aqui mostra possibilidade dele poder receber alguma punição pode vir a ser preso mas pode ser tipo uma prisão domiciliar algo assim né porque e aqui também aqui não mostra realmente ele com tanta probabilidade pra cela né essas prisões mais convencionais mas ele pode também ter prejuízos materiais ou seja as coisas que ele pegou lá que não era pra ter pego sendo tirado dele de repente a polícia federal recolhendo tirando né ou ele tendo algum prejuízo entendeu então isso pode acontecer uhum tá ele perdendo algumas coisas materiais tá o Caio e a gente vai ver ele ainda na política se candidatando no futuro alguma coisa ou ele não volta mais pra política como candidato no futuro não percebo ele voltando como candidato tá tá bom sim tem um caminho na política no sentido de dar apoio de auxiliar né mas não assumindo a liderança de um país novamente como presidente não ele pode atuar de outras formas apoiando ele ainda pode ainda pode mas não como presidente uhum tá tá bom fala um pouquinho agora sobre o Alexandre de Moraes o ministro o que você vê pra ele também no geral aspectos gerais eu percebo algumas algumas coisas que ele pode vir a combater a barrar né alguns projetos são colocados pra ele e ele barrando ele combatendo de alguma forma alguns projetos tá então eu vejo isso eu já vejo ele assim um pouco preocupado tá é então é isso aqui que tá me mostrando projeto que chega nele e ele meio que combate e não aprova certo ele um pouco preocupado e ele barrando isso aí a torre falando e barrando isso daí e ele conseguiu né finalizar o propósito dele que é barrando tá e a questão dele continuar lá no cargo dele como ministro continua ou ou não continua é uhum tá tá bom então o Caio fala agora um pouquinho do Silvio Santos né que ontem ele foi internado com HN1 né já tem 93 anos também não tem previsão de alta o que que você vê aí sobre a saúde dele aspecto negativo né não tá boa a saúde dele a saúde dele realmente não tá boa não tá boa mas ele ainda fica bem ele vai melhorar hum tá então ele consegue se recuperar então ainda consegue se recuperar hum tá bom então tá um tempinho lá uns dias que realmente não tá boa agora nesse momento não tá bom mas ele vai melhorar ele melhora fica bem tá eu vi bastante pessoas perguntando aí é pra você falar um pouquinho sobre o Pablo Marçal nesse ano na eleição pra prefeito de São Paulo tá em aspecto positivo pra ele o que que você vê aí sobre o Pablo Marçal questão de eleição eu vejo aspecto positivo pra ele é eu vejo aspecto positivo pra ele vamos ver aqui também agora tem que ter muito cuidado hein com atentado contra a vida dele bicho tem que ter muito cuidado com atentado contra a vida dele porque ele é um forte candidato um fortíssimo candidato que mostra muita força e caminhos abertos e ele tem condições de fazer um fortíssimo investimento na campanha dele ele tá em condição tá ele é uma pessoa de muita sensibilidade ele é muito tranquilo muito centrado no que ele quer e uma pessoa de muita iniciativa ele tá com aspecto muito bom ele pode investir fortemente na campanha ele é ele tem um um brilho uma estrela muito boa mas ele tem que ter muito cuidado viu tem muitas tem inimigos ocultos aí ele tem que ter cuidado então tá correndo perigo aí nessa questão tem que ter cuidado ele tem que ter muito cuidado muito cuidado tá e o o da Atena ele já tá até fazendo uma pré-campanha indo em vários lugares né você vê que ele vai entrar mesmo pra essa eleição né porque ele sempre desiste o que você vê e tá positivo pra ele entrar se da Atena entra na política né ou na televisão na política aqui mostra um pensamento muito oscilante tá da parte dele não é uma pessoa que tá totalmente decidida para isso ele querendo ele teria grandes chances de ter uma teria chance de ter um um posicionamento sabe político ele poderia ganhar em algum aspecto mas é que mostra como que não mostra ele muito preparado pra isso ele próprio não se sente tão preparado tão seguro do que quer certo então não percebe ele entrando na política agora tá então ele mesmo não se sente né hã? ele mesmo não se sente preparado então não se sente tão preparado ou não se sente totalmente decidido se é isso que ele quer mesmo entendeu? porque ele estaria vinculando a imagem dele né enquanto uma pessoa do jornalismo que já fez parte de uma emissora a parte política você sabe que as emissoras não gostam de expor tanto essa parte não é muito legal né tanto que o Luciano Hulk ia entrar na presidência ia tentar e terminou voltando atrás terminou desistindo e aí eles desvinculam logo da emissora né como foi o caso também da Regina Duarte então assim eles desvinculam logo tá acredito que ele tem uma certa insegurança também em relação a isso em relação também aos próprios desafios dentro da área política tá então é o que aqui tá mostrando ele tentando aqui não mostra dificuldades não mostra barreiras mostra que as coisas poderiam fluir positivamente pra ele de alguma forma mas ele próprio não se sente muito decidido disso tá tá bom isso se continuar do jeito que tá eu acredito que ele não se candidata pelo menos agora não então ele tá bem seguro em relação a isso então exatamente tá tá bom então o Caio agora fala um pouquinho da Maraísa né que terminou o relacionamento ficou uma semana separada e aí hoje voltou com o noivo né ele tem planos de se casar em agosto casamento já tava marcado né pra agosto a Maraísa e o Fernando Mocó você quer saber se eles de fato vão casar é vão casar vão ficar juntos mesmo né porque em uma semana separaram e voltaram né o que você vê aí do relacionamento deles olha aqui mostra caminhos abertos certo caminhos abertos sendo que ela tá passando por um momento de muita instabilidade emocional de muita insegurança então ela própria é que tá atrapalhando as coisas então se ela continuar assim essa não vai ser a primeira briga ou o primeiro afastamento digamos assim certo agora tem chance sim deles realmente agora continuarem juntos mas ela tem que se orientar ela tem que olhar pra dentro de si mesma fazer uma análise verdadeira com ela e tentar mudar algumas coisas aí dela porque se continuar do jeito que ela tá pode realmente vir a rompimento agora não tá mostrando outro rompimento agora não tá e possibilidade de gravidez pra ela tá entendi a de gravidez com certeza é mas ela precisa ter cuidado com o emocional dela pra não deixar estragar tudo porque senão ela fica só ele larga ela tá bom e fala um pouquinho da irmã dela a Mayara né também tá magra você vê que tá passando por algum problema ou seja é médico é físico é espiritual o que você vê sobre ela Mayara é físico é mais saúde mesmo é é ela tem que cuidar da saúde né pode ser até que ela já esteja cuidando né já esteja fazendo alguns exames aí ela já tá se cuidando é hum tá tem que cuidar também do espiritual dela ela é uma pessoa que tem inclusive mediunidade é olha só que legal ela tem mediunidade e ela precisa é sempre buscar é frequentar algum lugar dentro da fé dela pode ser uma igreja católica pode ser umbanda pode ser espírita pode ser evangélica não importa gente né Deus tá em todo lugar onde se pratica o amor onde se pratica o bem ele se faz presente tá então é muito importante eu acho que isso faria muito bem a ela traria mais tranquilidade traria mais equilíbrio ou até mesmo se ela quisesse trabalhar né é em algum lugar trabalhar num centro trabalhar numa igreja fazer caridade isso também faria muito bem a ela tá então ela precisa cuidar do espiritual isso poderia ajudar bastante ela e ela tem que ter muito cuidado com energia é de obsessores ela tem que ter muito cuidado muito cuidado por isso que ela tem que estar sempre cuidando certo agora eu percebo é problemas físicos mas pode ter aí também algum problema espiritual hum tá tá bom então então é isso Caio vamos encerrar quero te agradecer mais uma vez agradecer todo mundo aí que nos assistiu né e logo mais a gente volta então né sim sempre uma satisfação estar com você muito grato pelo convite de estar aqui no seu canal gratidão a todos e todas né pela companhia curtam aí bastante deixe seus comentários e é isso quem não me segue lá no instagram arroba caio.vidente me segue lá me segue no tiktok também tá caio.vidente pode ser que você já me encontre por lá eu tô sempre fazendo lives e quem quiser fazer consulta é só chegar junto e também será uma satisfação tá é isso aí André gratidão viu eu que te agradeço obrigado Caio obrigado a todo o pessoal que nos assistiu e até a próxima então e se inscrevam ativa o sininho deixa seu like deixa seu comentário aí gente então logo mais a gente volta aí estamos encerrando aí até a próxima Tchau